Em Varzegrande, furto de caminhonete em Cuiabá. Quatro pessoas foram presas. O veículo foi furtado na região do Goiabeiras e recuperado no 1º de março. A reportagem é dele, Serginho Lapada. Noite de quarta-feira, a nossa equipe de reportagem do SBT Comunidade está aqui no SISC Verdão, em Cuiabá. Esta caminhonete que você visualiza nas imagens de André Rezende, caminhonete roubada e recuperada pela equipe do 3º Batalhão da Polícia Militar, equipe do GAP. Esta caminhonete foi furtada na noite de terça-feira quando o casal estacionou na Avenida Dom Bosco, na região do Goiabeiras. Eles foram até um barzinho para se divertir. Quando retornaram, o veículo não estava mais no local. As vítimas acionaram a equipe da Polícia Militar e registraram um boletim de ocorrência. A polícia já ficou monitorando porque a caminhonete tem rastreamento. E na noite desta quarta-feira, ela foi localizada lá no bairro 1º de março. A equipe policial foi até o local e pegaram de surpresa os bandidos quando entravam para uma residência. Realizada a abordagem, três homens, todos com passagens policiais. E esta jovem que não tem passagens. Na residência, a polícia localizou o aparelho que é usado para codificar e ligar a caminhonete. Também foi localizado pasta base de cocaína e um rádio transmissor. A jovem negou a participação no crime e os suspeitos disseram para os policiais que a função deles era guardar a caminhonete. Eles localizaram a vítima encaminhados aqui para o Siski Verdão, em Piabá, onde a equipe do 3º Batalhão registrou o boletim de ocorrência e os quatro agora ficarão à disposição da Justiça. Com imagens, André Rezende, apoio técnico, Valdemir Guimarães. Sérgio Lampada, para o SBT Humanidade.